Fala pescador, hoje eu vou apresentar pra vocês uma isquinha que já salvou muita pescaria minha lá no Amazonas e em Roraima, tá? Essa daqui é a Bora 12 da Lucky, é aquela edição especial do Nelson Nakamura, tá? É uma isquinha de meia água, de 12 centímetros, 18 gramas e eu vou mostrar alguns movimentos que eu faço com ela pra vocês, beleza? Acompanha aí, valeu pescador! Acompanha aí, valeu pescador! Acompanha, valeu pescador! Acompanha aí, valeu pescador! Acompanha aí, valeu pescador! E aí? E aí? E aí? Tchau.